Não, Rodrigo Silva, ligeirinho no trecado, hein? Ah, o cachorro! Quem é? Quem é? Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Oh, oh! Rodrigo Silva! Segura que eu quero, meu irmão! Pra cima deles! Só no purgadinho, só no purgadinho Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um arapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é? Quem é? Quem vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Quem é? Quem é? Quem vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Seca os CDs, o top do repertório Ela chicota, chicota Júnior Mata gravando tudo ao vivo Segura é o top do pergadinho Segura é o top do pergadinho É o nome dele Só no purgadinho, só no purgadinho Vem! A primeira vez A primeira vez que a arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, 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 pegou Uma morena bonita que meu coração camou Pegou, pegou Uma morena bonita que meu coração camou Uma morena bonita que meu coração camou Ela balança, balança Grava aí, Júnior Mota Bota swing, meu irmão Ela chicota, chicota A segunda vez que a arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, 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 pegou Um baita de um negão que meu coração gelou Pegou, 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 pegou Um baita de um negão e meu coração gelou Vapo, saltei de banda, deixei pra você Solta o purgadinho Solta o purgadinho Solta o purgadinho Vai no balançado Vai no balançado Rodrigo Silva Estica Puxa meu patrão Rodrigo Silva Essa moda nossa vai dar o que falar Meu parceiro Giovanni Severo Nem me fale, Rodrigo Silva Essa pegada aqui é pra dibuiar, hein? Cê tá doido Chama a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil Vai ser nóis Vai lá chicota, chicota Ah, ah Chegou pra ficar o ritmo que contagia E pra alegrar os manuques só copia Um bando de chiclete tudo querendo ser eu Tá passando vergonha e ainda não percebeu Chegou pra ficar o ritmo que contagia E pra alegrar os manuques só copia Um bando de chiclete tudo querendo ser eu Tá passando vergonha e ainda não percebeu Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis Fazer igual é fácil, difícil vai ser nóis E pra fazer essa moda comigo, eu quero chamar Giovanni Severo Chega mais, chega mais, deixa comigo Rodrigão Bota pro Torá, ó, ó, palha chibata, palha chibata Mas é diferenciado, único inimigo alado Uma perda musical com instinto indomável Não sou melhor que ninguém, que ninguém é melhor que eu Fazer igual é fácil, o difícil vai ser eu Mas é diferenciado, único inimigo alado Uma perda musical com instinto indomável Não sou melhor que ninguém, que ninguém é melhor que eu Fazer igual é fácil, o difícil vai ser eu Pode copiar a maquininha de xerox Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, o difícil vai ser nós Pode copiar a maquininha de xerox Fazer igual é fácil, o difícil vai ser nós Pode copiar a maquininha de xerotes Fazer igual é fácil ou difícil Vai ser mais, Rodrigão Segura o choro, meu irmão Olha o purgadinho, olha o purgadinho Já não tem mais o que fazer não, meu irmão É só sentar e chorar, meu irmão Não é de Giovanni Severo É que não sempre falo, mas sempre tá aqui, meu irmão Valeu, Rodrigão Tamo junto Essa é a guitarrinha do Júlio Bahia Só no purgadinho, só no purgadinho, ó Essa é a guitarrinha do Júlio Bahia Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo muito por você A minha vida é só pensar em ti Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Eu falei que ia ser diferente Júlio Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Vai lá, chicota, chicota, bem Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo muito por você A minha vida é só pensar em ti Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Onde andará você? Onde andará você? Como eu gostaria, meu beijinho, de te ver Onde andará você? Volta, me alucino de saudade, eu vou morrer Só no Purgadinho, só no Purgadinho Grava aí, Júlio Mota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Como é que mexe? Mais um estourado do Tik Tok, Rodrigo Silva Estique Mulher pra mim ganhar, ela tem que gostar do meu jeito caipira Não mexer na moringa, onde eu guardo minha pinga com sucupira Quando eu voltar do mato, cataca, rapa, vem meu corpo cansado Não fazerem joeira quando sente cheiro de bosta de gado Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Ela chicota, chicota Eu quero uma mulher que ainda coe café num voador de pano Que vergonha não tenha, do fogão a lenha, teto fumaçando Não preciso saber mais de tudo, fazer de tuas coisas não abro E de noite o prazer e de dia fazer um franguinho com o diabo Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar que eu não vou me casar, que essas coisas não viram Que eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho, se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola os braços da viola, viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito E o forró da roça é assim, menino Dois pra lá, dois pra cá Eu acho que eu vou cortar o canavial rasteiro com essa moda Seria mais fácil se você saísse, se você bebesse, beijasse e curtisse Se desse motivo pro povo falar, eu teria motivo pra te odiar Mas sempre que você sai de casa, nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar um fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Aguenta coração apaixonado E aqui também a gente fala de amor Isso é Rodrigo Silva, ao vivo Pra maltratar os corações e apaixonar Seria mais fácil se você saísse, se você bebesse, beijasse e curtisse Se desse motivo pro povo falar, eu teria motivo pra te odiar Mas sempre que você sai de casa, nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar um fim sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver, faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Só no purgadinho, só no purgadinho Ah, 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 é o Toquenes Arrocha, meu irmão Não, Rodrigo Silva ligeirinho trecado, hein Ah, o cachorro Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana triste com saudade dela Segura que eu quero ver, meu irmão Cadê você, meu irmão? Se a guitarrinha do Rio do Bahia ao vivo, menino Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou cantando, estou sofrendo, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana e estou com saudade dela Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou cantando, estou sofrendo, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana e estou com saudade dela E vai aqui um abraço do Rodrigo Silva Aos meninos do Oeste Segura meu chão, Goiânia Vai lá, chicota, chicota Júlio Mota gravando tudo ao fim Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Eu vou entrar no WhatsApp e vou falar Que estou bebendo todo dia sem parar Vou conversar com Rafaela pra voltar Senão eu vou me apaixonar Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Estou bebendo, estou sofrendo, estou cantando, estou chorando Isso é por causa dela Minha namorada foi embora O nome dela é Rafaela Ela foi embora pra Goiânia Estou aqui em Lusiana e estou com saudade dela Só no purgadinho, só no purgadinho Segura que eu quero ver, menino Ah, ah, ah Isso é Rodrigo Silva ao vivo Dois pra lá, dois pra cá Olha o purgadinho, olha o purgadinho Tem, tem Eu pedi pra parar, parou Não, Rodrigo Silva ligeirinho no trecado, hein Ah, o cachorro Puxa meu padrão Ah, 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 ah Podem você roubar Cada um tem a sua opinião Cada um no seu quadrado Uns fala de amor Outros viva apaixonado Um só pensa em dinheiro Outros viva ferrinhado Um só quer apartamento Eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, cerveja e mulher É parede ou no pé É a poeira subindo Da minha vida, fala o que quiser Mas tem que respeitar que estão me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vim fazer calor debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vim fazer calor debaixo de chuva Eu nunca vim fazer calor debaixo de chuva Só no purgadinho, só no purgadinho Vai lá, chicota, chicota Essa é a guitarrinha do Juno Bahia Pra roda-roça é assim, ó Cada um com a sua opinião Cada um no seu quadrado Uns fala de amor Outros viva apaixonado Uns só pensa em dinheiro Outros viva perreado Uns só quer apartamento Eu só quero fazer de cavalo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé e a poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar que estão me aplaudindo É vaquejada, cerveja e mulher É paredão no pé e a poeira subindo Da minha vida fala o que quiser Mas tem que respeitar que estão me aplaudindo Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vi fazer calor debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita a espora Nem toda mulher gosta de batom Nem toda mulher gosta de batom Debaixo do edredom a gente faz amor Nunca vi fazer calor debaixo de chuva E o porra da roça é mais ou menos assim unku do edredom a gente faz amor É faremos que o capa de batom E essa é do meu amigo Amaury Jun, tamo junto meu irmão O dia vai, logo a noite vem E eu aqui, longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha? Onde está? O dia vai, logo a noite vem E eu aqui, longe do meu bem Segura que eu quero ver meu irmão Eu falei que ia ser diferente Grava aí Júlio Mota Bota swing meu irmão Ela chicota, chicota Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha? Onde está? O dia vai, logo a noite vem E eu aqui, longe do meu bem O dia vai, logo a noite vem E eu aqui, longe do meu bem Júlio no Bahia, na guitarra E o forró da roça é mais ou menos assim Na pegada do Rodrigo Zinho Só do Purgadinho Só do Purgadinho Puxa meu patrão E o forró da roça é mais ou menos assim, meu irmão Na pegada do Rodrigo Zinho Só do Purgadinho 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 Se é Rodrigo Silva E menino Agora eu vou pôr essa pé de bode aqui Saudade do forró no meio do ar Júlio Mota Ela chicota, chicota C5C10 O top do repertório Agora essa sonfoninha do Barreirita aqui Já são mais de mil cabeças no meio do salão dançando Puxa meu patrão Tiquitão, tiquitão, tiquitão Agora essa é da época que marrava cachorro com linguiça, meu irmão Tiquitão, tiquitão, tiquitão Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Agora essa sonfoninha aqui, ó Puxa meu patrão Puxa meu patrão Segura Demir O motorista vai safadão Daqui só escuta a chiada da chinela Só do Purgadinho Só do Purgadinho Porró da roça é assim, meu irmão Do jeito que sair eu vou deixar Não, Rodrigo Silva ligeirinho tregado E tome chote Ah, o cachorro C5C10 O top do repertório Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Tão me falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais dos trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é boa Menina nova é boa, mas mete medo Não tem segredo em viver falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra, ela perdoa Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eu falei que ia ser diferente Olha nós aí, meu irmão A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o pobre não se amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Puxa, meu patrão Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente descaçoa E os gaúchos ser mulher não vale nada É que nem peixe fora da lagoa Tô resolvido, vou contrariar os parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É só no balaco, um dango da guitarra do Giro Bahia Só no purgadinho, só no purgadinho Eu não me interessa se ela é coroa Eu não me interessa se ela é coroa Eu não me interessa se ela é coroa Tchau, tchau. 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 Tchau.